Mais um movimento de boleto, também de aprofundamento, faz a base, sai ao lado, quando chegar na frente, traz a dama, a dama, cruz lá atrás, vindo devagar essa parte, abre, um de frente do outro, dama, cruza com a direita à frente e camarela também. Agora, abre um de frente do outro, dama, cruza com a direita atrás e camarela também, e repete o processo a todo momento, para encerrar, quando a dama for à frente, o camarela vai repetir um S, pede um S, e volta na base, de novo. E volta na base, e volta na base, ok?